O presidente Lula determinou a equipe econômica ontem que seja feito o necessário para que se compra o marco fiscal e a meta de déficit zero neste ano. O que o Fernando Nakagal explicou é para o orçamento do ano que vem. Em uma conversa com a imprensa, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comentou sobre a possibilidade desse bloqueio de recursos orçamentários, o que a gente chama de contingenciamento. É um bloqueio, importante explicar, mas não é um corte. São recursos do orçamento deste ano que são congelados. Caso a arrecadação aumente ou a situação do país melhore, você libera esses recursos até o final do ano. Quando não melhora, aí de fato no final do ano você corta. Ainda não há definição sobre o total que será bloqueado neste ano. Esse detalhamento vai ser tomado apenas no dia 22 de julho, por causa da necessidade de se fechar o relatório do Ministério da Fazenda de Receitas e Despesas. Mas conversando com assessores da equipe política e econômica, algo é certo. O esforço neste momento será para não bloquear recursos da saúde e da educação. É o que Lula pediu nessa reunião. Tentem encontrar sobras ou recursos de outras pastas. Bloquear saúde e educação não dá. E há um otimismo que de fato será possível. A ideia é que na semana que vem, integrantes da equipe econômica se reúnem para listar o que foi apelidado no governo de despesas proibidas. Ou seja, aquilo que não pode ser bloqueado. E aí sim, outras áreas que podem ter este contingenciamento. Então, tudo ficando para a semana que vem, para um anúncio no dia 22 de julho.